Olá galera, eu trouxe para vocês uma dica muito importante, o nó 50 voltas. É uma ramificação do nó SF, para quem tem dificuldade de fazer o nó SF ou não tem um aparelhinho, aquela bobina para fazer. Então eu trouxe uma ramificação muito funcional e ótima. Dá uma olhada aí. Bom galera, então como eu falei, esse nó é 50 voltas, então não adianta você fazer 10, 20, não. Tem que ser 50 voltas, tá? Então eu montei aqui mais ou menos uma aparelhagem aqui para poder fazer, tá? Porque eu não estou no barco, eu coloquei aqui na minha bancadinha um aramezinho para poder amarrar o fluocarbono, tá? E esse nó você pode usar, unir o nó de multifilamento e o de fluocarbono da mesma bitola ou então um fluocarbono um pouco mais grosso, tá? Sempre nessa mesma proporção. Então vai servir para todo tipo de bitolas, ok? Sendo da mesma para cima. Então o que eu tenho que fazer aqui galera? Eu vou tentar explicar o máximo que eu puder aqui para mostrar para vocês. Eu vou esticar meu fluocarbono, no caso vocês tenham um lugar para amarrar. direitinho, né? Vou amarrar aqui, ó. Tem uma peça aqui, ó. Eu vou dar um nó cego, tá? Sem muita complicação. Que é só para mim poder prender para começar a fazer esse nó. A mesma coisa você faça aí no barco, tá? Vou dar um nó cego aqui. Para fixar e ele ficar esticadinho aqui para vocês. Vou arrumar o ângulo aqui da câmera para vocês poderem pegar aqui, beleza? Fica bem melhor, tá vendo? Vocês estão vendo aí amarrado, né? E aí depois eu vou arrumar a câmera para vocês poderem pegar a confecção do nó aqui, ok? Bom galera, vocês também vão precisar aí do isqueiro, né? E uma tesoura ou um alicate de unha, tá? Que eu uso o alicate de unha aqui, tá? Então o que acontece? Eu estou com a linha de multifilamento aqui. Seria aqui a do carretel, tá? Está vindo da sua carretilha. Então vou tirar aqui. Posso tirar um pedaço, deixar afastado. Por enquanto ele não vai me atrapalhar, ok? E aqui seria, então, o fluorocarbono, né? É o fluorocarbono esticado. Vou dar uma esticada aqui. Para ele não escapar. Eu preciso que ele fique firme. Você já tirou um tanto legal lá da sua carretilha. Pronto. Fixei ele aqui, né? E aqui está seu fluorocarbono. Olha, é só a linha, né? Principal, ok? O que você vai fazer, galera? Deixa eu dar uma ajustada aqui. Um pouquinho mais para cá agora. Aqui já fica bem melhor. Agora vocês estão vendo a linha aqui, certo? Então o que acontece? Você pega um tanto bom, o seu fluorocarbono, vindo da sua carretilha, tá? A parte excedente é a parte que você vai colocar aí na sua carretilha. Então você pega aqui, ó. Simplesmente encosta aqui, ó. A parte que eu amarrei vai ser a parte excedente. Vamos dar 50 voltas, tá? Então vou dar uma acelerada. Só 50 voltas. Pode ser afastado, pode ser perto. Não importa, tá? Então pegando aí. 50 voltas, ok? Então vambora. 1, 2, 3, 4, 5, e vai indo. Vou parar na décima só para vocês verem, tá? É só indo para lá, ok? Vamos lá. 10. Vamos lá. 48, 49, 50. Esse é um nó que geralmente é bom sair de casa com ele pronto, tá? Não é muito bom você deixar para fazer na pescaria, porque demora muito para fazer, tá? Então o ideal é deixar um tanto bom do líder que você vai cortando as pontas para não ter que perder esse tipo de trabalho, né? Então você deixa sempre do tamanho da vara antes de chegar no guia-fio, tá? Deixa eu só dar mais uma ajustadinha na câmera para vocês verem aqui como é que ficou. Tá vendo? Fica assim. Tanto faz ficar um pouco longe como um pouco mais perto as voltas que você faz, tá? Então o que acontece? Com a minha mão esquerda, que é a linha da parte excedente do fluorocarbono, eu seguro aqui a minha mão direita, né? No caso, eu estou aqui com a minha mão direita segurando a ponta que eu comecei, a linha que sai da sua carretilha, né? E a parte excedente, que é a que a gente deu volta, a gente vai unir com a mão direita. Então presta bem atenção. A linha do fluorocarbono está bem esticada. Você faz isso aqui, ó. Vem trazendo para perto da outra, ó. Pode até trazer junto. Tá vendo? Desde que elas fiquem unidas, ó. Uniu aqui, parou, tá? Tá certinho. É isso aqui, ó. Já está pronto, ok? Então uniu aqui, o que você faz? Automaticamente, com a tensão, você já dá um nó cego. Tá? Fez o nó cego? Larga-se tudo, tá? Ela dá essas voltinhas mesmo, não tem problema. Sem problema nenhum. O que você faz agora? Agora, está aqui a sua linha da sua carretilha, ok? Está a linha da sua carretilha aqui, ó. Junto. E aqui está a linha que você amarrou, tá? Aí você pega aqui a parte excedente e dá um nó cego por cima de uma e da outra, tá? Aqui, ó. É o acabamento agora desse nó, ok? Está ela aqui, ó. O nó está pronto aqui, amarrado, tá? Está feito aqui, tudo bonitinho, tá? E aqui está a sua parte da sua carretilha, tá certo? A outra parte está aqui, ó. Você coloca ela paralela aqui, ó. Ao flúor carbono, tá? Deixa eu puxar mais para cima a câmera para vocês pegarem. Aqui é a linha da sua carretilha, tá? E essa aqui é a parte excedente onde você já deu aquele nó, certo? Você simplesmente faz um outro nó cobrindo as duas, está vendo? Joga por cima aqui, ó. Certo? Pega a parte excedente, puxa por dentro e acabou. Matou o nó. Aí você vem aqui, ó. Corta essa parte excedente um pouquinho maior, né? Para você poder fazer o acabamento. Pronto. Aqui a parte excedente. Joga no lixo. E a outra parte do flúor carbono, que está bem aqui, ó. Corta-se o excesso. Pronto. Está aqui. Certo? Aí aqui está. Acabou o nó? Não acabou, tá? Ó. Bem aqui, ó. Para vocês verem. Ele fica bem assim e não cria raço, tá? Aí aqui você dobra. E você vai queimar esse flúor carbono. Deixei um pouco grande aqui para vocês verem. Tá? Deixa eu tirar essa peça daqui. Está vendo ele aqui? Está grande, né? Então eu vou pegar ele aqui, ó. E vou cortar um pouquinho. Certo? Que agora o que interessa é essa cabecinha aqui, ó. Você vai pegar com o isqueiro. Acendeu o isqueiro aqui, ó. E vai com a cabeça o mais próximo possível. Aí ele cria uma cabecinha. Aí você amassa. Com a cabecinha de prego. E aí, também aqui, ó. Né? Afasta a linha principal. Da onde tinha que estar aqui, ó. Está vendo? Aí vai sobrar a parte da multifilamento. Está vendo aqui o multifilamento? Você vai queimar também. Vai soldar ela. Vai com ela até o isqueiro. Pronto. Acabou. Dá uma unidinha. Olha só. Tá? Tá? Amém. 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 Eu já estou com uma vaga aqui montada, eu vou mostrar para vocês aqui como é que fica o acabamento dela, tá? Aqui, já estou com essa aqui pronta e ela está aqui com, já está feito com o nó de 50 voltas, né? Quem não entendeu, depois é só colocar aí devagarinho que você consegue ver. Viu? Ela passa tranquilamente, tá? No máximo, no máximo, na hora de recolher que ela pode dar um tranquinho porque é onde dá aquele nozinho, né? Mas o interessante é o arremesso, na hora do arremesso ela vai ficar perfeita. Tá, galera? Não sei se ficou muito bom para vocês poderem ver, né? O direitinho, como é que foi feito, mas dá uma voltadinha certinho que eu tentei colocar o máximo possível para vocês poderem ter uma noção aí como é que se faz esse nó, beleza? Se não estiver legal, depois, mais para frente, eu vou arrumar uma corda e vou fazer que nem eu fiz com o nó Albright, que aí todo mundo entendeu. Eu faço com o nó Albright, eu não sei se vai dar certo. Vou testar primeiro porque é bem diferente a textura para você fazer esse nó. Então, não se esqueçam de deixar o like aí, galera. Se inscrever no canal aí, tá? Um abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho